Um som aí com o meu novo pedal, é um Furman Punch Box. Gostei dele que ele traz muito a sonoridade de um drive quente e também com bastante ganho ele pode se tornar um pedal high gain também. Que vai servir muito no seu setup pra você fazer bases e solos também. Então eu vou fazer um vídeo bem simples aqui, só mostrar ele com um pouco de ganho e com mais ganho pra ver como é que fica. Esse é o pedal. O menos ganha. Agora com um pouco mais de ganho. A CIDADE NO BRASIL Amém.